É, pedirão e agora eu tô de volta na night, estronando então biatch se solta e me mostra O que sente de bom, rebolando e delirando na levada do meu sol Mas não pode faltar aquela bebida, vodka cv se contei o micobatidão E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim! Então vamos lá! Hoje eu vim pra avaliar um vídeo que provavelmente... Um não, né? Vários vídeos dessa grande estrela de muito tempo Que agora foi contratado pelo Pânico da Band E tá fazendo muito sucesso Mas provavelmente tem coisas ali que você ainda não conseguiu perceber Mas vamos ser sinceros, ele é uma felicidade em tanto para muitos, tá ligado? Até eu, eu mesmo acho ele muito engraçado, o cara é muito bom e voto pro cara pra presidente Mas vamos ser sinceros As pessoas que observam cada detalhe de cada vídeo, sabem que o vídeo é fake Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao assunto De quem eu estou falando? Zé Pequeno do Consumidor Eu não falei pra você que o cara não é um mito Só que eu acho, aos detalhes que eu irei mostrar nesse vídeo Tem a possibilidade de ser fake Então vamos, senta aí meu filho, senta Preste atenção que o papai vai mostrar tudo Então vamos lá, eu vou começar a rodar o vídeo E vou começar a sinalizar as possibilidades do vídeo ser fake Mas lembrando, eu não estou aqui pra criticar, né? Eu estou aqui para que vocês avaliem o que vocês acham sobre isso, beleza? Então vamos lá Galera, preste bem atenção nessa parte Olha como ele estacionou o carro Numa parte ele estaciona bem perto do outro carro Parece ser uma Hilux 4x4 Então galera, preste atenção que ele estaciona bem do ladinho do carro Não tem nem espaço pra você nem ver a roda Preste bem atenção Agora, olha essa diferença Tem um espaço dentro do carro Então você já consegue ver a roda Ou seja, num corte muito rápido Parece que o carro deu uma distanciada Sendo que o cara, o dono do carro da Hilux Nem saiu com o carro, nem foi pro carro ainda Mas vamos continuar assistindo Vamos continuar avaliando Logo, por que interessa Se vocês perceberem, nessa parte final Eu vou deixar aqui a imagem Vou deixar a imagem congelada Mas calma que o computador de vocês, o smartphone não travou Mas eu vou deixar a imagem congelada Se vocês percebem, ele fala que o cara vai embora a pé E xinga o cara Beleza Sendo que eu não sou habilitado Não tenho carro nem nada Mas eu acho que quando você tem um carro Quando a pessoa prende o seu carro Ela te dá um documentozinho Tipo um documento Alguma coisa assim de Detran Alguma coisa assim, como uma multa E sendo que não passou nada Tá ligado? É um bagulho muito louco Prestem bem atenção nessa parte Beleza Tem as prioridades do banco amarelo Que é para idosos Pessoa com deficiência Gestante Só que se vocês perceberem bem Tem uma vaga do lado Alto corredor do lado E da onde esse mesmo moleque tá sentado Do lado tem outra vaga Prestem bem atenção nisso O Zé Pequeno já está posicionado no busão É muita coincidência Muita coincidência Mas como eu digo pra vocês O cara é um cara porra É cara engraçado pra caramba Eu concordo com vocês Mas pensa nessas procedências Que acabou de passar Se realmente não tem possibilidade De o vídeo ser feito De ser tudo esquematizado Então eu sei que aqui ninguém Todo mundo é burro Mas o que é um vídeo fake? Um vídeo fake Onde já está programado Já está alinhado Ó Eu vou fazer isso Isso e isso E você vai ficar ali E você tem que fingir Que está com medo Entendeu? Para quem não sabe Já deixei explicado Tá ligado? Mas calma Que eu não chamei vocês de burro Agora eu penso você Que é habilitado Está no sinal Ou indo pra casa descansar Ou indo trabalhar Ou indo ver a namorada Ou namorada E etc Pensa comigo Você que joga lixo no chão Você não está certo Você está totalmente errado Pô beleza Eu acho que um desculpa Eu acho que o erro Começa na mudança de atitude Mas você Você Que é habilitado E está exatamente No local dessa pessoa O que você faria Se um gari Fizesse isso com você? Mais um projeto De mais ou menos Ser fake Por que? Você acha que depois Que ele tacou Aquele papel Cheio de lixo Dentro do carro E depois veio E ainda trouxe um balde Que parece que era óleo Eu não sei o que era Taca no seu carro Qual seria a sua reação? Galera Eu só trouxe esse vídeo Não para questionar Não para criticar Nem nada Eu só estou analisando E gostaria da sua análise O que você acha Sobre esse vídeo Beleza? Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Se inscreve no canal Aqui embaixo Se está inscrito Inscreva-se Não esquece de ativar as notificações Para você ser o primeiro A receber esse vídeo Porque o YouTube Continua bugado Espero que ele facilite Essa situação E não estamos conseguindo Não está conseguindo Chegar a notificação Até o inscrito Não deixe de me seguir Nas redes sociais Que estarão passando Aqui na tela E é isso galera Fui E amo vocês Beijo E aí E aí E aí